Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar biscoito de polvilho frito, também conhecido como bolo frito. Muita gente gosta dessa receita, mas tem medo de fazer. Se você ficar até o final do vídeo, seguir o passo a passo certinho, o resultado vai ser perfeito. Então vamos conferir a receita? E para fazer a massa do nosso biscoito, eu vou utilizar aqui ó, dois copos com capacidade de 250 ml cada um, mas se você for utilizar a balança, os dois juntos, 350 gramas de polvilho azedo. Também dá para utilizar o polvilho doce. Nesse polvilho vou adicionar uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar. Dê uma misturadinha e reserva aqui do ladinho. Os líquidos eu vou utilizar 90 ml de água, copo americano pelo meio, 90 ml de leite, também meio copo americano, 45 ml de óleo. Dois dedos, gente, no copo americano. Vou levar ao microondas por um minuto para ficar bem quente e a gente escaldar o polvilho. Se você preferir colocar numa panelinha e levar ao fogo, pode ser também. Líquido bem quente, vou colocar todo no polvilho. Dou uma boa misturada e deixo esfriar um pouquinho, até que eu consiga mexer com a mão. Meu polvilho já esfriou, ó, já consigo mexer com a mão e eu vou adicionar um ovo e vou dar uma misturada e só depois vou ver se tem necessidade de usar o segundo. Um ovo não foi o suficiente e eu já quebrei o segundo aqui, ó. Dois ovos foi o suficiente para dar o ponto certinho, ó. Fica uma massa bem pegajosa e agora vou lavar a minha mão para começar a modelar os biscoitos. Vou utilizar um pouquinho de óleo para passar na mão e vou utilizar também uma forma que eu passei um pouquinho de óleo para ir colocando os biscoitos para não grudar. Essa receita, se você quiser, dá para fazer assada também. Só que hoje nós vamos fazer fritos. Pega um pedaço da massa, faça um rolinho na mão e vou dar aqui, ó, uma trançadinha. Ó, junto as duas pontas e só dou uma trançadinha. E vou deixar eles assim, ó. Se você quiser fazer em outro formato, não tem problema. Ó. Ó. E vou modelar toda a massa assim. Terminei de modelar toda a massa e rendeu aqui, gente, 18 unidades. E agora a gente vai fritá-las. Numa panela com óleo, vou ligar o fogo agora. E vou começar a colocar os biscoitos, gente. Isso mesmo, no óleo frio. Não precisa ser muito óleo, porque depois, quando ele vai fritando, ele vira. Coloquei a metade, vou fritar em duas vezes. E agora é isso, gente. Paciência, deixa o óleo aquecendo e fritando o biscoito devagar. Não deixe o seu óleo aquecido quando você for colocar o biscoito, porque é isso que faz estourar e espirrar. O óleo vai começando a aquecer e ele vai começando a crescer, começando a fritar. E olha como eles vão crescendo, gente. E essa remessa cresceu tanto, gente, que eu precisei retirar um pouquinho pra dar espaço, ó. Não façam como eu, tá? Fui apressada em querer fritar em duas vezes, mas frite em três. Já estão começando a dourar. Ó. Bem secos. Quando atingir a cor que você gosta, você vai retirar e escorrer no papel do lado. Pra mim, eles já estão bons. E eu vou retirar. E agora aqui, gente, você vai desligar o fogo, esperar um pouco esse óleo esfriar novamente. Ou você vem com um pouco de óleo a mais e coloca por cima pra tá resfriando esse óleo. Não coloque a segunda remessa no óleo quente. E é assim que eu vou fritar o restante. Lanche da tarde garantido. E olha o tamanho dessa travessa, gente. Antes de provar, já deixa pra mim o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal dali, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E antes de provar, só dar algumas dicas pra vocês. Essa massa, gente, eu já tentei congelar comigo, não deu certo. Mas na geladeira, deu certo. Fritei no dia seguinte, seguindo ali o mesmo passo a passo do óleo bem frio, dá certo também. E se você quiser, pode adicionar queijo. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai perguntar. E agora, provar, né? Gente, ele fica tão sequinho que nem parece que é frito. Agora, você pode fazer sem medo de dar errado, sem medo de estourar, porque é um sucesso. Fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.